Ah, ei! Mais um super vídeo e um vídeo incrível. Imagina você aprender a fazer aí na sua casa um sabonete íntimo, natural. Vou falar sobre a utilização da fragrância, que vocês gostam muito, mas pra trocar ele, pra ficar 100% natural, nós utilizamos, então, o óleo essencial. Aí, fica por conta da nossa super amiga Samia. Samia Maluf, que dá sempre super dicas pra gente. E aí, a gente vai colocar na descrição desse vídeo qual é o mais indicado, tá? O óleo essencial mais indicado pra sabonete íntimo. E aí, vocês aprenderem tudo direitinho. Então, a ideia é entender a composição, como nós fazemos, que é muito simples, e como ter esse produto de altíssima qualidade. Já pensando também na suavidade de um laurio de milho. Então, quer dizer, ele fica totalmente sensível pra você poder usar à vontade. Quer aprender? É nesse vídeo. É mais do que especial esse. É muito, porque as pessoas estão pedindo horrores essa receita. E é pra você. Bora lá começar? Ó, primeiro, nós vamos precisar da goma xantana, que é o que vai dar a textura, tá? E a viscosidade pro nosso sabonete íntimo. Vamos adicionar aqui dentro, duas colheres de café. Ela é natural, e é um produto que ele traz a textura do sabonete líquido com uma goma, de uma forma bem legal. Vou colocar também o extrato em pó. Então, o extrato em pó, deixa eu pegar ele aqui embaixo. De uma a quatro colheres da gissopa. Esse daqui tem várias funções. Eu vou colocar duas, tá? Não muito cheia, não precisa. Ele já fica forte. Tá aqui. Função do extrato. Aqui eu tô usando de blueberry pra vocês, tá bom? Então, que ele tem aí as vitaminas, tem um monte de propriedades naturais. Como se fosse um óleo, como se fosse o extrato, só que em pó. Muito legal. Agora, eu vou adicionar a glicerina bidechilada. Nesta receita, nós adicionamos 100 ml. Pra ficar bem hidratante, bem humectante. Principalmente pra essa região, que muitas vezes tem problema de ressecamento. Então, aqui, eu vou adicionar o 100 ml de glicerina bidechilada. Extremamente importante pra essa receita. Pra quê? Pra hidratar e dissolver esses dois produtos que nós acabamos de colocar, tá? Esse eu vou te dar, esse eu vou deixar aqui. Mico, eu vou usar a espátula daqui a pouco. Agora, olhando aí de cima, ó, vocês percebem que tá virando um caldinho. Tá vendo? Eu aproveitei que eu estou hidratando a goma, que é bem importante e necessária, pra hidratar também o extrato em pó. Que aí já fica bem mais fácil. Ó. Tadam! Vai ficando, parece um creme, gente. Mesmo. Creme delicioso. Ó. Tadam! Pronto. Já virou uma cauda, ó. Parece uma cauda gourmet. Primeira etapa, ok? Colocamos, então, a goma xantana, a glicerina bidechilada. Agora, vou pro óleo. Aqui vai o óleo de rosa mosqueta. 50 ml do óleo, que é reconstrutor, firmador, tem algumas funções. Posso trocar pelo de melaleuca ou copaíba, que é antimicótico, fungicida. Se, no caso, você está buscando por conta de infecção urinária, por conta de algumas coisinhas que muitas vezes acontecem, o antimicótico também é bem legal. Tá bom? Que seria o melaleuca ou copaíba. Bem indicado. Agora, nós vamos colocar o nipaguarde. O nipaguarde é um conservante, precisa, porque essa receita vai água, e é um conservante sem parabeno e um conservante no mundo verde, com várias aprovações. Então, quando a gente trabalha com um produto que tem uma pegada orgânica, tem uma pegada natural, precisa de ter estabilizante e conservante. Esse aqui, muitas vezes, é o que é utilizado. Vamos colocar apenas 1%, quer dizer, 10 ml. Tá? Tá aqui. E essa colher menor, essa espátula menor, é importante, você viu que eu deixo ela aqui do lado, pra gente ir zerando aqui. Nipaguarde foi, agora vamos pro lauril de milho. Vou colocar 150, pra ter a parte bactericida, a parte que higieniza, tá? Que faz espuma. Não cobramos nessa receita muita espuma, não precisa. Tá bom? Então, ó, tá aqui. Agora, bora. Ele é um pouco mais caro, mas é um lauril que ele é indicado pra pele sensível. Tá bom? Ah, não tenho. Posso usar o outro? Posso? Pode, a gente sempre fez com o outro. Mas, pra ir pra pegada do natural, entra esse. Tá bom? Ó. Pronto. Tá a casa acabando. Então, agora, espuma, e é o que limpa. Tira a sujeira. Próximo passo, extrato. Agora, a gente tem extrato de barbatimão. Barbatimão é antimicótico, indicado pra banho de assento. E é um extrato muito importante para esse produto, que é de sabonete íntimo. Tá? Ele é uma casca e tira, sai uma tinta meio vermelha. E vou colocar também o extrato da coleção, que é o extrato de uva, que tem vitaminas, tem a parte hidratante. E é bem importante na receita a gente ter esse equilíbrio. 70 ml. Olha quantas propriedades. E olha como ele vai ficando rico, né? Agora, é a hora da decisão. Quer fazer ele com uma pegada bem natural? A gente tira a parte da essência. Por mais que ela seja extremamente aprovada, algumas pessoas querem colocar no rótulo natural. Tá? Então, precisamos aí entender a receita. Já colocamos o laurio adequado. O resto são todos produtos botânicos também. Então, você vai adicionar ou 20 ml de fragrância, ok? Ou, nesse caso aqui, de 5 a 10 ml de óleo essencial. E aí, a gente vai perguntar para a Samia qual que ela indica para vocês. E vamos colocar na descrição. Já vai estar na descrição, tá? Aqui, nós usamos a fragrância da nossa coleção, que é a Orquídea, que é super delicado, com um toque de frutas vermelhas. Acabou tudo! Você viu a importância também da gente ir tirando dali e trazendo para cá? Porque a gente vai fazendo na ordem certinha. Agora, tem a água. Aqui, ó. Água mineral, tá? A água é até completar um litro. Então, aqui, eu venho aqui no meu becker, coloco a água até completar um litro. Ok? E vou misturar. Olha a cor. Olha que lindo. Ele vai ficar mais branquinho assim, porque a gente vai bater. Mas olha como ele já está engrossando. Deixa eu ver se eu consigo mostrar para você, ó. Dá para ver? Olha a textura disso. Mas como está acontecendo isso? Por conta da goma xantana em contato com a água, ela vai ganhando essa textura. Se você não quiser bater com o mix, não precisa. Nossa! Ficou demais isso. Para homem também, tá, gente? Porque homem tem problema de fungo, tem problema de odor. E o sabonete íntimo, ele ajuda também no externo, não é só a parte interna, tá? Então, bactérias causam odor. E se vocês já perceberam isso, ou se o parceiro ou a parceira já falou sobre esse assunto, isso aqui é bem legal. Isso é um cuidado extra. Então, ó. Mixer. E vou bater. Apertei o turbo agora, gente. Arrasane, hein? Caraca. Que textura. Não é fácil? Importante entender todos os produtos que nós colocamos. Agora vocês já entenderam que a gente tem um percentual de goma xantana, que ajuda a dar essa textura. E agora você pode criar sua própria receita, baseado em todos os estativos naturais que nós usamos. Tá bom? O que você quiser, você pode criar o seu sabonete íntimo. Mi? Arrasane mesmo, hein, cara? E aí, vamos colocar num saquinho, Mi? Pra gente... Então, será? Tá grosso, hein? Douglas trouxe a jarra funil. Vai dar sim. Acho que tá bem grosso. Mas eu vou mostrar. Vou mostrar por aqui. Com o saquinho, você coloca dentro do saquinho, fura a pontinha e rejeta ele. Mas Douglas tá ali atrás dizendo... Arrisque! Arrisque! Eu tô aqui pra risca aí. Não, dá certo, sim. Olha esta textura. Que delícia. Perfume também tá muito delicioso. E essa é uma tampinha Disketop. Arrasou? Foi? Vamos lá. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Quando tem esse disquinho que ele faz assim, chama Disque, tá? Disketop. Quando tem aquela paft que levanta, que é este aqui, deixa eu mostrar. Só vocês verem a diferença. Isso aqui, que é o mais comum, flip-top. Tá? Ok? Só pra vocês entenderem a diferença. Arrasamos? E aí, Mi? Bora lavar a xolinha? Bora lavar a xolinha? Olha, está. Arrasando. Esse, vou dar um pra cada um, tá? Próximo vídeo, Michele falando sobre como ficou a xolinha dela. Vermelha, ela já está. Vem cá, Michele. Tá roxa. Lana, vou te dar um também. E você fala no próximo vídeo de como ficou a xolinha. Minhas ondas faltam. Daisy também? Faltam. Perfeito. Super produto. Olha, a concentração de princípios ativos naturais que nós colocamos pra realmente tratar bem. Tá? Essa é a nossa ideia. Ensinar receitas simples, mas bem enriquecidas. Pra você arrasar aí do outro lado. E lembra que esse vidrinho é bem fininho e a gente está junto. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e clicar no sininho pra você receber as notificações que toda terça e quinta nós postamos vídeo novo e às sextas a gente sobe uma live super especial pra vocês. Tá bom? Então, beijo e até o próximo vídeo. Beijo! Tchau! 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 Obrigado.